Fala galera que acompanha o canal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou estar oferecendo alimentação diferente aqui para os periquitos australianos da reprodução em colônia da zona rural. Então se você é novo, desce aí no canto do vídeo, está escrito se inscreva, então faça a sua inscrição aí. Vai aparecer um sininho, ativa o sininho na opção todas para todo vídeo que eu fizer aqui no canal. O YouTube está recomendando a você. Também deixa o seu like aí no vídeo. Para que o YouTube esteja recomendando os nossos vídeos aqui do canal. Tem o nosso Instagram, arroba leolavesbaia, siga a nossa página lá. Temos um grupo WhatsApp de criadores, se você quiser fazer parte, só está pedindo o link lá no Instagram que eu estarei passando. Estou aqui no viveiro de reprodução em colônia. Na verdade agora não está tendo tanta reprodução, atenção. Principalmente naquela parte eu retirei os ninhos. É um viveiro de 5 metros de frente aí, dividido em duas partes, cada um aí 2,5 quadrados. Então vou mostrar aqui para vocês. Hoje eu vou estar oferecendo para eles aí, não é um alimento que eu ofereço tanto. Vou estar oferecendo goiaba, milho verde e essas folhas aí são hortelã, aquelas da folha grande. O milho verde é um alimento ótimo aí, você pode estar oferecendo no máximo duas vezes por semana. A goiaba também. Já a hortelã eu uso aí como vernífugo natural. Você pode estar oferecendo no máximo duas vezes ao mês. Aqui na zona rural eu não uso farinhada, igual os meus casais lá de gaiola. Então, às vezes eu acabo oferecendo outras coisas aí no lugar da farinhada. Aqui eu uso mesmo só a semente. Então vou estar colocando aqui e vamos ver aí qual eles vão pegar primeiro. Acabei de pendurar aqui. Estão todos ali. Um varal colorido aí. Belas cores, belas mutações. Só aguardar agora eles virem. Já estão chegando ali. Como eu imaginei, o primeiro alimento aí a aceitar foi o hortelã. Como é uma coisa que a cada 15 dias eu coloco para eles. Então já estão bem acostumados. Já milho verde quase não coloco. Então, é normal aí que eles não aceitem logo quando vai colocando. Se você não tem costume de dar algum... Mesmo assim eles estão aceitando. Se você não tem costume de oferecer esse tipo de alimento para a sua criação aí, o que você vai fazer? Retirar as sementes pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos antes de oferecer aí. A outra alimentação que você quer que eles aceitem. Então... Os meus aqui, algumas coisas já estão acostumadas a comer. Então... Aí se torna mais fácil. Então não é preciso retirar nem a alimentação. Eu vou estar mostrando também a outra parte ali. Vou estar colocando lá para eles e vou estar mostrando. Às vezes o pessoal assiste os meus vídeos aí nesse viveiro. E às vezes tem alguns comentários negativos. Tipo... Dizendo que o viveiro é grande, mas não... Não é como se a ave estivesse na natureza. Então... Para o pessoal que não conhece... Essa mutação de ave, de periquito australiano, não tem na natureza. É uma mutação geneticamente modificada. Não são aves silvestres, são exóticos. Um periquito desse aí não consegue encontrar o alimento na natureza. E... É fácil aí... De ser presa de outro... De outra ave aí, que se alimenta de outras aves. Como corujas, gaviões. Então... Uma ave dessa natureza, se não morre... Por ser predado... Morre de fome. Até porque... Não existem essas cores na natureza. Na Austrália existe o periquito australiano. O verde silvestre... Não é dessa cor. É um verde claro. Como vocês podem ver aí... Eles já estão comendo... Eu vou estar colocando do outro lado aqui... Vou estar mostrando para vocês. Esse lado aqui... É a colônia aí do meu irmão. O verde da natureza que existe na Austrália... É praticamente igual aquele ali. Mas se você pegar um desse aqui, que é mutação... Mesmo que seja aquele verde... Só está na natureza, não vive aí uma semana. Ou irá morrer de fome... Ou irá ser alimento de outros animais aí. Pronto. Eu já coloquei aqui no outro viveiro. Esses aqui vieram bem rápido. Eles estavam observando os outros... Comendo lá. Já estavam na tela assim que eu coloquei. E eles vieram bem rápido. Como vocês podem ver aqui também... Tem diversas cores... Diversas mutações. Tem bastante aí... Da mutação corpo clara do Texas. Não sei... E o pessoal que acompanha aí também... O canal já sabe que... Eu tenho um viveiro... De reprodução... Que... Praticamente 100% aí... São da mutação corpo clara do Texas. E tem também projetos como... Rendados... Projeto arco-íris... Cintilante do fator... Que são os projetos de gaiolas. Eu uso criação em colônia sim... Dá certo também... Mas pra você ter um controle melhor... Pra que não aconteça de uma fêmea... Estar casalando com vários outros aí... E pra você estar retirando a mutação desejada... O ideal é que você... Tenha o controle aí... Colocando em gaiola... Das mutações que você quer tirar. Se você conhece um pouco de mutação. Então como eu disse pra vocês... O meu projeto arco-íris... Rendado e... Cintilante do fator... É em gaiola... Tem também um casal de... Arlequinhos excessivos... Bem marcados... Como esse que está junto... Este último verde aqui... Que são em gaiolas... Pra você que vai oferecer milho... Verde aí... O ideal é que você... Além de cortar em pedaços... Você racha no meio... Pra que a hora que eles for alimentar... O milho não fique virando... E eles tenham dificuldade aí... Pra estar pegando... Então o ideal é que você rachar no meio... Ele vai ficar apoiado aí... Não vai ficar girando... Voltando a falar pra vocês aí... Eu tinha dito que... Milho verde... Ou goiaba... Você deve dar... Mais ou menos duas vezes na semana e... Por que? Tem que ser duas vezes na semana... Porque assim... Se o seu periquito está acostumado aí com... O alimento de sementes... Aí você vai estar colocando... Uma outra alimentação... Se você é acostumado a todo dia... Eles vão ficar todo dia na espera... Se chegar um dia que você não colocar... Aquele dia eles não vão alimentar os filhotes... Vai ficar esperando... Então... Por isso o ideal... Pra você não acostumar eles... Só aquele alimento... A não ser as sementes... Você ofereça aí... No máximo duas vezes na semana... Que a hortelã aí... É no máximo duas vezes... Ao mês... A cada quinze dias... O filhote gritando ali... Está mostrando pra vocês... Pedindo comida ali pro pai... Azul celeste normal... Os daqui... A maioria aí... Já... Comeram um pouco... Mas eu vou estar deixando aí... Depois eu coloco ali do lado... E coloco a semente aí novamente... Acendei a luz aqui... Porque também está um pouco tarde... O sol já está bem baixo mesmo... Não dá pra mostrar pra vocês... Fica pro outro lado... Então... Como no viveiro aqui... Ficou um pouco escuro... Eu acabei acendendo a luz... Mas é isso... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Qualquer dúvida aí... Só está deixando... Nos comentários abaixo... E agradeço a todos... Que assistiram o vídeo... Até aqui... Vou ficando por aqui... Até o próximo vídeo... Valeu... E aí...